Relaxa e goza. Essa é a frase da mulher, que é a do homem ao contrário, né? Goza e relaxa. Adoro! Voltei com o segundo vídeo e nele a gente vai conversar a respeito dos benefícios que o pomparismo traz aí pra sua saúde sexual. Então, como prometido, hoje nós vamos conversar a respeito dos benefícios sexuais aí que a prática da ginástica íntima traz pra nossa vida. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, ele tá aqui no canal, saiu antes desse vídeo, dá uma procuradinha. Você sabia que a mulher, a gente consegue simular o movimento da masturbação no pênis do parceiro simplesmente com os movimentos dos nossos anéis vaginais? É, meu bem, aqui é poder. Mas olha só, pra nós mulheres, quais são os benefícios? Primeiro, a gente tem uma melhora na nossa lubrificação vaginal, que acontece porque toda vez que você faz um exercício, você aumenta a irrigação sanguínea naquele local. E se a gente aumenta a irrigação sanguínea na região vaginal, a gente tem aí, por consequência, um aumento da lubrificação, ok? Então, pra mulherada que tá na menopausa, isso é ó, fabuloso. Uma outra dúvida é que tem algumas mulheres que têm um excesso de lubrificação. Aí ela fica assim, ah não, eu já sou muito lubrificada, então não vou fazer não. Fica tranquila porque a tendência do nosso organismo é sempre atingir o equilíbrio. Então, se você tem um excesso e praticar os exercícios, seu organismo vai começar a entender que ele pode produzir um pouquinho menos ali, assim, daquela lubrificação pra relação. A gente melhora a qualidade e a quantidade dos nossos orgasmos. Sim, você ouviu direito dos nossos, porque tem muita mulher que só quer fazer pomparismo pra dar prazer pro parceiro, a separa com isso. Vamos tratar de ser um pouquinho egoistinha e pensar, sim, no nosso orgasmo, no nosso prazer. O que é um orgasmo rapidinho? A gente tem aqui o canal vaginal, durante a penetração, estimula as terminações nervosas, o orgasmo. Se a gente consegue estreitar este canal vaginal na hora da penetração, este estímulo é mais intenso. Se o estímulo é mais intenso, o que acontece com a resposta? Ela também vai ser mais intensa. Além do que, meu amor, a mulher que é pomparista, geralmente, ela é uma mulher multiorgásmica. Ou seja, temos vários orgasmos em uma mesma relação. Eu já falei milhões de vezes aqui no canal, o orgasmo é uma coisa que você não precisa economizar, tá, minha filha? Gasta esse negócio aí. Uma outra função maravilhosa aí é que a gente acaba tendo o quê? Também um aumento da nossa libido, que pras mulheres também é bem importante isso daí, tendo em vista as nossas condições hormonais, principalmente quando a gente vai chegar lá na menopausa, porque assim chegaremos lá. Se você já tá lá, pra você é ótimo também. Todas as vezes que a gente contrai a musculatura vaginal, o nosso cérebro, ele só sabe mexer nessa musculatura em dois momentos. Ou quando a gente tá tendo relação sexual, ou quando vai ao banheiro fazer pipi, que é quando a gente encosta a mão ali assim, quando lembra. Quando a gente pratica os exercícios, o que que acontece? Você pratica os exercícios e você não tá nem tendo relação e nem tá fazendo pipi, só que o seu cérebro não sabe disso. Então, você começou a treinar o exercício, aumentou a irrigação sanguínea, ele, opa, vai acontecer alguma coisa, só que não vai. Só que o cérebro não sabe. Então, todas as vezes que você quiser ter uma relação aí assim, aí você já, ó, cinco minutinhos antes, já dá uma pompoadinha, já vai dando um calorzinho interno, já vai ficando lubrificado. Hum, minha querida, uma delícia isso, viu? E um outro benefício bem legal é que a gente consegue retardar a ejaculação do parceiro ou até mesmo acelerar essa ejaculação aí. E tudo só vai depender do movimento que você vai realizar aí no pênis do parceiro. Então, pra ficar mais didático aqui assim, eu separei algumas perguntinhas aí que vocês sempre enviam e vou responder aqui. Então, por exemplo, a Fabiana mandou aqui uma pergunta. Kátia, a mulher que é pompoarista ajuda na questão dos orgasmos? Sim, ajuda. Como eu já falei aqui, o que acontece com o orgasmo? A gente vai conseguir contrair a nossa musculatura durante o ato sexual. E aí, quando você contrai essa musculatura, o orgasmo vai ser mais intenso não só pra nós, mas também pro parceiro, tá? Jóia? Porque os dois ficam mais, digamos assim, apertadinhos. Aí fica mais gostosinha. E a Cristiane quer saber por que tem tantas mulheres que demoram pra ter orgasmo. Bem, é o seguinte, existem dois aspectos aí na questão do orgasmo. Às vezes são questões físicas, fisiológicas e a maioria das vezes é por questões emocionais. Ah, eu não consigo, aí eu não dou conta, aí eu nunca tive, aí eu nunca vou ter. Toda vez que a gente pensa nisso, o cérebro acredita que aquilo é uma verdade. Realmente fica muito mais difícil. Já por questões físicas, aí é sempre bom, como eu sempre digo, você tá em dia com o seu gineco, com o seu endócrino, pra ver se os hormônios estão todos legaizinhos, pra ver se a sua estrutura anatômica tá toda legalzinha aí também, tá jóia. Não precisa quebrar o espéculo, que nem eu. Mas é bem interessante a gente estar, assim, cuidando da saúde. Então, geralmente, quando a mulher demora pra atingir aí o orgasmo, ou não consegue mesmo, é o que a gente chama de anorgasmia. Existem três tipos de anorgasmia aí, primária, secundária e terciária. São por problemas aí emocionais. A Lúcia quer saber se o orgasmo múltiplo existe mesmo, ou se isso aqui é quanto de fada. É não, querida. É de verdade. Quanto de fada é Papai Noel, entendeu? Coelho da Páscoa, não. Um orgasmo múltiplo existe. Já foi comprovado aí. O que que vem a ser um orgasmo múltiplo, gente? Pode ser que durante uma relação a gente tenha vários orgasmos, ou pode ser aí também que na hora que você teve um orgasmo, você consegue ter vários mini-orgasmos depois, todos numa sequência muito rápida. Em questão de dois ou três minutos, você ter vários picos de intensidade. Também são considerados multi-orgasmos. A Carolina quer saber se mulheres virgens podem praticar aí os exercícios. Podem, sem problema algum. Só tem uma restrição. Não pode fazer o uso dos acessórios. Já o Alexandre, sim! Também temos perguntas enviadas pelos homens. Ele quer saber se esse tal de pompoarismo realmente deixa a mulher mais apertadinha. Deixa, meu querido, Alexandre, o grande. Ou será que você é Alexandre, o pequeno? E é possível, sim, que a mulher consiga estreitar esse canal vaginal pra poder ficar mais apertadinha. E aí muitas mulheres podem pensar, ah, não, mas se eu ficar mais apertada vai doer. Gente, não é que a musculatura vai ficar contraída e fechada o tempo todo. Não é isso. É que nós passamos ao quê? A praticar os exercícios e ter a habilidade de saber se a gente quer apertar ou se a gente quer deixar a musculatura mais soltinha. Você ter o poder. Lembra do rimem? Eu tenho a força nossa aqui. Coisa velha essa. Rimem é velho. Puta merda, Kátia. Eu vou fazer assim, pelos poderes de crescimento. Tá gostando das dicas até agora? E a gente tá só no comecinho da nossa semana do pompoarismo, hein? Pensar que ainda vão vir vários outros vídeos por aí. E amanhã a gente vai conversar a respeito dos movimentos que a gente consegue realizar no pênis do parceiro. Inclusive, chupitar é um deles. E se você não sabe o que quer, eu te encontro amanhã pra poder te explicar. Deixa o seu joinha. Um super beijo pra você. Até amanhã. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, ele tá por aqui em algum lugar. Tá certo? Pronto. Tá no meu canal. No meu canal não tem vídeo nenhum, meu amor. Tá pensando o quê? Do meu canal? Meu canal. Tá achando que isso aqui é colposcopia do meu canal? Não é, não. Porque é videolabaroscopia. Tem um exame que chama assim, videolabaroscopia. Sei lá, o nome fiz demais, não é? A médica enfia a camerazinha assim, ó, lá dentro da pepeca da gente e fica olhando. Deixa eu só fazer um exercíciozinho aqui, peraí. Ah, peraí, eu lá? Não. Tá. Oi, meus amores. Deixa eu ver se eu tô ligada. Tô ligada? Tô ligada. Tô ligada. Tá ligada. Já disse. Tá ligado, Mê?